Bom dia, boa tarde, boa noite, meus putos. Fábrica de Moncho tá no ar. Hoje eu tô feliz, hoje eu tô contente, hoje eu vou responder uma pergunta diferente. Essa produção de merda selecionou boas perguntas hoje. Aí a dúvida fica no ar. Será que a produção está melhor? Ela está selecionando perguntas melhores? Ou será vocês, frangolinos, que estão deixando de ser frangolinos? Ou então vocês, insetos, que estão deixando de ser insetos e passando para o estádio frango, o pintinho? Então, eu não estou sabendo. Vamos aqui ao Pergunte ao Monstro. Vem, Monstro! Vem, desgraçado! Primeira pergunta de hoje, seus putos, vai do Felipe Rafael Campos. Monstro, tenho 16 anos e malha há 4 meses. Queria saber o que é melhor, malto dextrina, dextrose ou o axi-mise? Bom, se você tá treinando há 4 meses e tem 16 anos, não se preocupa com isso, vai treinar, tá? Mas respondendo a sua pergunta, por alguns estudos e alguma coisa que eu ouvi falar aí, o axi-mise tem um poder de absorção maior que os outros. Próxima pergunta vai de Gabriel Gomes. Léo, meu corpo tem facilidade de crescer bíceps e tríceps nos treinos, mas tenho dificuldade no peito. O que devo focar? Porra! Simples? Peito? Próxima vai de João Esdras, Correia Silva. Salve, salve, Léo! Estrona da chefe, chefe dos Monstros, Monstros dos Sete Males. Minha pergunta é, qual o pré-treino mais indicado para uma pessoa que necessita emagrecer? Sabendo que o mesmo, inicialmente, está no aeróbico. Vamos lá. O pré-treino melhor pra emagrecer? Pré-treino é pré-treino, tá? Não tem essa de emagrecer. Toma o H-Loss da Integral Médica, que é o maior e mais forte pré-treino já existente na atualidade no mercado nacional. Próxima pergunta vai do Leonardo Cavallo Teodoro. Léo, o que você indicaria para bater junto com o Leite e o Whey? Leite e o Whey já não é muito bom bater os dois juntos, né? O cara foi lá, estudou 37 mil anos, descobriu um jeito de extrair a proteína do leite, isolar a proteína do soro do leite, pra você poder consumir a proteína pura. Aí você vai e joga o leite de novo em cima, né? Acabou, os estudos do cara, anos, não serviu pra porra nenhuma. A próxima pergunta vai de Carlos Nicol. Porra, monstro, mentira, uma dúvida que muita gente tem. Carbo ou proteína para ganhar massa? Sou ectomorfo, seria melhor mais carbo do que proteína? Bom, para ganhar massa muscular, a gente precisa elevar os carboidratos nas refeições, tá? Dependendo do seu objetivo, dependendo do seu percentual de gordura, dependendo de muita coisa, às vezes a gente vai deixar no mesmo nível que a proteína e às vezes vai aumentar um pouco. faz o teste, come 200 gramas de carne, 250 de carboidrato, vê se você vai engordar. Se você começar a engordar muito, você diminui, bota na mesma faixa ou então vai abaixando. É uma coisa muito pessoal, tá? Eu, por exemplo, como a mesma quantidade, 250 ou 250. 250 de carbo, 250 de proteína. Vai de cada um. Esse foi mais um Pergunte ao Monstro. Muito obrigado pelas perguntas saudáveis e muito boas de responder. Gostei muito desse Pergunte ao Monstro, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. Salve do Monstro. Isso aí, galera. Muito bom. Adorei esse episódio. Por quê? Você tem que pensar o seguinte. A pergunta que você faz aqui pode significar e valer muito para outras pessoas que estão vendo o vídeo. Então, antes de fazer a pergunta, pensa bem nela e tal. Eu sei que a zoeira é maneira, gostosa, mas pensa bem na pergunta, tá? Porque além da... A gente vai escolher a pergunta de zoeira também, mas tenta pensar bem nas perguntas aí. Não fica repetitivo, não fica perguntando coisa óbvia.